Olá, tudo bem com você? Já leu a sua carta de amor hoje, a Bíblia Sagrada? Hoje vamos analisar o capítulo 10 do livro de Juízes. Nos versos 1 a 5 são mencionados dois juízes que tiveram filhos e depois morreram. Não deixaram um grande legado, não há registros mais detalhados sobre o que eles fizeram. E a pergunta que nos vem é que marca temos deixado para nossa descendência? O que temos feito que vai realmente honrar o nome de Deus e deixar uma boa lembrança a nosso respeito? Versos 6 a 8, os israelitas abandonaram o Senhor e Ele retirou de sobre eles a proteção. Até nisso pode ser vista a misericórdia de Deus. Sim, porque se Deus abençoasse esse povo em seus pecados, em suas transgressões, talvez eles nunca sentissem a vontade de voltar para Deus para se arrepender, pedir perdão de seus pecados. Então muitas vezes o pecado aberto, a rebelião, impedem as bênçãos de Deus e Deus por misericórdia mesmo acaba tendo que, como um cavaleiro, como que se retirar e deixar que as pessoas colhiam as consequências disciplinadoras de suas escolhas. Verso 9, que acontece quando nos afastamos de Deus, abre aspas, grande angústia dominou Israel. Fecha aspas. Esse verso mostra realmente uma vida de afastamento rebelde do Senhor, o que acontece quando a pessoa opta pelo pecado, angústia, sofrimento, porque só Deus realmente pode preencher o vazio que existe no coração de cada ser humano. Não se afaste de Deus, não caia na ilusão de que viver sem Deus é liberdade, porque na verdade isso é uma escravidão. A liberdade existe quando vivemos em Cristo, porque Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 10, o primeiro passo para o perdão e a restauração é a confissão do pecado. A angústia produziu o fruto esperado. Clamaram ao Senhor dizendo, temos pecado contra ti. Verso 14, Deus deixou evidente a inutilidade dos deuses. Não podiam curar a angústia nem libertá-los dos opressores. Possivelmente hoje as pessoas não adorem estátuas como naquele tempo, mas há os deuses também desse nosso tempo, que são, por exemplo, o dinheiro, a fama, o poder, o prazer. Essas coisas não satisfazem os anseios mais profundos do coração humano, assim como aqueles deuses falsos no tempo de Israel aqui em Juízes também não satisfaziam. Era um mera ilusão. Deus usa de ironia aqui para mostrar a condição deles. Disse Deus, clamem aos deuses que vocês escolheram que eles os livrem. Verso 15, acossados pelos problemas, os israelitas mostraram seu imediatismo. Livra-nos agora. Se demoraram no pecado, mas quiseram libertação instantânea. Assim é o ser humano. Verso 16, mesmo diante de tanta ingratidão, Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Esse é o nosso Deus compassivo. O verso diz, já não pôde ele reter a sua compaixão. Esse é o nosso Deus compassivo e perdoador. Ele espera apenas o nosso arrependimento e a nossa confissão. Que nós possamos reconhecer realmente a inutilidade dos deuses deste mundo e andar com o nosso Deus todos os dias quando pecarmos, voltarmos para ele em arrependimento e confissão para que ele aceite o nosso pedido de perdão e nos restaure. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.